Olá, meninas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui do Cafezinho. Vou fazer um breve vídeo sobre o nosso Planner Mulheres Como Eu. O Planner é vendido em PDF na nossa loja. Ele vem com a diagramação do nosso estudo bíblico Mulheres Como Eu, do Cafezinho da Tarde. E ele vem todo organizado já com, vou mostrar para vocês aqui, um pouquinho sobre o estudo bíblico ilustrado. Ele vem com a lista de livros básicos que a gente usa. Esse cronograma aqui, ele foi modificado por mim, mas ele vem com o cronograma correto dos dois anos. Todos os nossos links, vou mostrar para vocês. Vem com a nossa lista de legendas e virtudes, a lista temática, o estudo histórico, os tópicos de imersão e as mulheres da Bíblia. A partir daqui, ele começa as mulheres que a gente vai estudar. As abas são vendidas separadamente na nossa loja. As divisórias vêm com as ilustrações da Anna Karen e com a minha escrita, Hand Lettering. Do outro lado, tem uma diagramação de cactos com todas as virtudes escritas por mim, que a gente vai estar estudando. E já vem com os locais separadinhos para você fazer os seus estudos, para você coletar as suas informações. Vem com o da mulher, com anotações. Vem com o questionário histórico e a aplicação pessoal. Esse mesmo que a gente também tem gratuito no site. As anotações, vem com espaço para anotações. E com o pontilhado para você fazer ilustrações. E assim continua na próxima mulher e vai por todo o plano, né? Todas as mulheres que a gente vai estudar. Outra opção de material para você é o nosso livreto, que você encontra no nosso site, www.cafezinhodatarde.com. Nele você vai encontrar a introdução, né? Como funciona o estudo. Vai encontrar todo o cronograma desses dois anos de estudo com as referências bíblicas para a leitura na vida de cada mulher. Assim também como o questionário que você vai estar respondendo, que é um dos tópicos de estudo que a gente faz. Você não vai ter aí o tópico de imersão, o estudo histórico e nem o espaço para você escrever. Mas você pode utilizar um caderno comum também. Essa é uma opção para você. O planner, ele custa 60 reais o PDF na nossa loja. E para igrejas a gente tem um desconto de 50% quando a igreja compra mais de 5 planners de uma vez. Então, quando você compra o arquivo, ele é para uso pessoal. E a igreja vai poder estar fazendo essa impressão. A igreja vai poder estar fazendo essa impressão para a quantidade que ela comprou. Então, eu convido vocês a irem na nossa lojinha www.cafezinhodatarde.iluria.com E estar adquirindo o teu planner de estudo. Todos os vídeos dos estudos com esses estudos que eu faço, eles vão para o YouTube, né? De forma gratuita para você, você não paga. E você vai poder estar fazendo as anotações. As fotos eu tiro de todas as folhas, menos do questionário histórico, que eu quero que vocês façam uma busca. Mas todas as outras fotos dos outros, o tópico de imersão, o estudo histórico e dos livros que eu leio, eu coloco no nosso Instagram. Então, você vai ter como buscar conhecimento também. E é isso, meninas. Eu espero que vocês estejam sendo abençoadas com o nosso estudo Mulheres Como Eu, que vai ser por dois anos.